Hoje, em Pesadelo na Cozinha. Hoje, estamos na Vila Carrão, um bairro simples. Ampático e acolhedor na Zona Leste de São Paulo. Aqui fica o restaurante El Maktoube, um dos primeiros de culinária árabe tradicional a surgir nesta parte da cidade há seis anos. O restaurante árabe veio pela tradição da minha avó, né? Que ela já fazia toda essa culinária na casa dela, tudo. E o Alfredo, que é o meu filho, ele ficou sem nada para poder abrir aqui, sem carro, sem nada. Para poder ajudar, ele acabei vindo para cá. Está faltando o que, então? Vamos lá. A casta e a minha chauana. Chauana de carne? Tá. A família de Khadiji comanda o restaurante e compartilha o dia a dia, tanto na vida pessoal como na vida profissional. O El Maktoube é uma grande família, né? Eu tenho a minha tia que trabalha comigo, eu tenho a minha prima. Aí tem agora aqui o meu cunhado. O meu cunhado tem o irmão dele que trabalha aqui também. Nos primeiros anos, o negócio fez sucesso e foi motivo de muita alegria para todos. Todo mundo vinha, todo mundo adorando. Foi aí que eu comecei a conhecer os shows, colocar shows na casa. De terça a domingo aí a casa estava cheia, todo mundo procurava, né? Mas aí quando chegou no quarto ano, para o quinto ano, o restaurante deu uma caída legal. Chegou uma hora que nós estamos trabalhando para pagar, só. Então você acaba não ficando animado. Quebrou a cadeira. A situação financeira deixou o restaurante decadente e as relações familiares ficaram abaladas. Por que nós não compramos, Alê? Porque estava caro. Você completa uma frase? Você não deixou eu terminar? É família. Aí depois é negócio. Aí acaba misturando um pouco, sabe? Dá licença, gente. Mas está errado, né? Você vai gritar comigo e o negócio está gelado. Ela ria muito hoje. Você não vê a cara de sorrir. Esse vestido não vale nada, não. É baratinho. Ela ficou muito mais estressada, muito mais nervosa. Maria Luizá, joga vinagre, minha filha. Calma, que eu estou limpando. Ela chega, nossa paz acabou. Você fala, vai dar tudo errado essa noite. O dia que ela não vem, fala, não, vai dar tudo certo. Mas você não tirou, Maria Luizá? Hã? Tomando um... Muitas vezes eu entro aqui, se ninguém vê, eu entro aqui no escritório ali. E fico ouvindo aí... Todo mundo gritando. Tá, e você fala, ó, sem embalar. Quem vai embalar é eu, né? Hoje tudo bem, tem movimento. E ontem? Agora, Jacquin é a única esperança para trazer de volta os dias de glória deste restaurante. Eu estou cansada. Eu não saio mais, eu não passeio. Eu, Kadiji, pensei em desistir. Ah, mano, f***. Se eu te Deus quiser, não quero nem ficar pensando. Calma, vai dar tudo certo. Vai sim. Meu Deus, de sério, esse restaurante é esquisito. Nossa, que iluminação esquisita. O que é isso? Será que eu errei de lugar? Camisinha. Retir e envolva com prazer. Meio esquisito tudo isso. Menina, densa, densa da variga. Parece que tem foto de família. Mas durante uma distribuição de camisinha, a gente pode confundir o lugar. Só faltar, só faltar, e salude seja vermelha, vai abrir uma. Olá. Como vai, senhora? Nossa, eu nem acredito. Sou Jacquin. E você, Kadiji. Kadiji é da origina árabe. É, sou filha de libaneses. Essa aqui é sua casa. Sim. Mais esquisita, né? Você achou? Camisinha na porta. Cacilda. Mas você sabe que na hora me deu um estalo, tipo, é mesmo? O que elas estão fazendo ali, né? Tudo bem? Olá, como vai? Você é meu sócio. Tudo bom? Isso, bem-vindo. Meu filho e meu sócio. É difícil isso. É. Mistura, né? Me fala. E a decoração do restaurante? Normalmente, a cartagena entra num restaurante árabe. Tem o cheiro de chá, tem o terno fresco. Esse daí é um palquinho onde fica o cantor, porque a gente tem show aqui na casa. As meninas de dança da barriga, tem ainda? Tem. A gente tem show de quinta a domingo aqui. E você cobra o cobertor de cinco? Só de sábado. Esse aqui é o telhado que tem lá, que eu estou vendo? Quando abriu aqui, ele com o meu marido lavaram o telhado, porque eles queriam coisa rápida, porque estava sem dinheiro mesmo. E ele mesmo colocou esse tecido. Esse tecido está desde quando abriu. E cai água aí. O telhado é o tecido para esconder o telhado. Isso, o tecido para ficar mais... E estava bem feio, por essa é uma boa ideia, mas estava meio velho, sujo, né? É, porque já faz seis anos, na verdade. E outra, ali, às vezes o cantor está tocando e quando chove muito, acaba agotejando em cima dele. Quem que me chamou? Você? É. Por quê? Porque a turma faz assim, com vontade de fechar, cansada, ansiosa, ele também... Não acha um caminho, né? Um caminho, sabe? Um caminho para seguir. Para ver o que está acontecendo. Mas ele tem cliente? Tem. Quando eu faço o show, eu corro atrás de cliente, é. O show que me chamou cliente, a comida não. Isso. Hoje, na verdade, é mais o show. Mas eu esqueci, então eu entrei. Eu vi essa camisinha, minha minha operada, a luz é vermelha. Tem tudo para pensar que é uma casa de diversão. Eu não entraria com a minha família aqui. Já vai lá, negócio do toalete, esqueci também não. Tudo vai em cima do sexo aqui. O público que vem mesmo, hoje atual, já não é legal mesmo. Mas esse negócio da camisinha, bastante gente realmente pega. Quem faz a comida aqui? É a minha cunhada. Tem um barmênio? Tem. Tem um careca aqui? Isso. E esse menino, o que é? É o gerente. Então o que você faz aqui? Eu recepciono, eu faço social, eu converso com todo mundo mesmo. Eu sou filho. Faço parte da organização da equipe, delivery, caixa. Isso aqui não é o trabalho do gerente? É. Então você paga o gerente, gerente da família. Vai casar com a minha irmã. Ah, é o gerente. Isso aí você não entrega em dinheiro? Vai lá sustentar toda essa família? Hoje não. Vou querer conhecer o cardápio. Faz o que eu quero experimentar comigo. Ah, isso aqui dá muita vontade de comer. Tem arraque? Arraque tem. Vou beber uma arraque, por favor. Eu vou ir ao cardápio. Depois eu chamo vocês, tá bom? Fica a vontade. Arraque ou água com gás, do lado. Olha, eu tô nervosa. Nossa, eu já me deixo nervosa. Já entro falando de camisinha, de camisinha, que é que parece... Na verdade, acho que eu entendi que é puteiro, né? O cardápio é horrível. Desvalor, desvalor. Desculpe, né? Ah, que Deus ajude, senhores. Arraque não vai ter hoje. Ah, gente. Nunca vi um restaurante árabe que não tenha arraque. Acabou mesmo, viu, Jacã? Mas nunca acabar o arraque no restaurante árabe. A mesma coisa que se vai no restaurante francês, é o cara que se fala, uma taça de vinho. E o cara fala, ó, acabou o vinho. Isso acontece frequentemente. E não é por falta de grana. É falta de... Do funcionário se dedicar ao que tá fazendo, né, meu? Bom pedido. Esfila, aberto. Me calma. Carme. Um prato de mactube. O que tem dentro? O mactube, ele vem o quibi cru, quibi assado, tabule, ali vem homos, baba ganous e colhada seca. Tá bom. É uma porção de camarão. Camarão a gente também não tem. São pratos que a gente tá... que estamos tirando da casa. É porque que está no cardápio, então? A gente tem que fazer a mudança do cardápio, né? O Alfredo, você montou um restaurante árabe, você montou um restaurante internacional, tem até cheeseburger, não? Isso. Mas você tem que só comer da árabe. É uma carne criada com salada para uma pessoa que tem alergia aos estompeiros do oriente. Mas aqui tem 70 opções. Esse restaurante não tem que trazer nenhuma. É barata frita, tem? Tem. Eu vou experimentar só para ver como é a qualidade da barata frita. Aff, Maria. Tô até nervosa agora, viu? O prato é sujo, meu amigo. É... a bonde já também. Prato que é? Deixa eu ver. Você não olhou, c******? Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Nossa, você já comeu tudo errado, mano. Vai tomar no c******. Não, aí já vai e leva o primeiro prato, o prato sujo. Deu muito, muito medo quando vai para a cama. Vai entregar junto? Assim. Tudo junto? Já tá falando assim? Não, não. Então vai, só queria para você levar assim. Tomara que dê tudo certo. Isso aqui é o tabulho, o quibe. Isso não é o mactube. O pão, ele é mais gelado que o meu corpo. É frio. Alessandra, você fez direitinho isso aí? Esquentou bem o quibe e tudo? Sim, eu não fui. Pelo amor de Deus, hein? Muito duro. Feito aqui. Passa aí, gente. Até aqui eu não confio. Me comando. O melhor nome do tabulho. Parece que a equipe da cozinha do El Mactube não está levando a visita de Jacão muito a sério. Devotou? Vai esfriar? Olhou como se fosse uma b****. Catou esfriar. Nossa, o que é isso aqui? Não tinha motivo pra eles estarem rindo. Eu quero que vocês parem de ficar rindo aqui na frente. Isso é sério, velho. Não precisa estar aqui dando risada. Vou dar risada assim, não vou chorar. Precisa ter um pouco mais de profissionalismo. O tabulho é o melhor de tudo. Isso aqui não tem tão pedra. Isso aqui vai se cantar no micrônio, velho. Mas isso aqui é o pior. Muita acidez, muito pedaço, muito duro. É horrível. Nossa, a coalhada é a que eles mais gostam aqui. Eu meio que não concordei, porque difícil alguém reclama da coalhada. Você experimentou? Não, hoje não. Tá com pedaço mesmo. É? Tá mesmo, com um monte de pedaço. Não quer mais? Não. Não adianta. É maravilhoso. Ah, então. É que cada dia sai de um jeito. Não, a cada dia vai ser igual. Pois é, agora eu vou ter que ficar experimentando todo dia, eu tenho que experimentar. Por isso que eu passo por... Porque é chata, porque eu tô sempre cobrado. A comida é o seguinte. Onde é bom, é fácil. O que é idiota, é fácil. Mas cuida todo dia, comida boa, é muito diferente. É a pior... Que eu já comi na minha vida. Você sabe que você vai passar mal com isso. Você tem que entender como uma lição, mas... Tinha certeza que isso aí tava bom, né? Tava 100% agradável aí, né? Tá muito dura. Tem que sair do jeito que sai todo dia na casa. Mas vai assim? E o... Que beaçado... Falou que tá sentado no micro-ondas e aí comeu. Ah, isso é óbvio, né? Isso aqui é carne de quê? Carabrás ou o quê? É carne de moída. Mas de quê? A 100. Horrível. Sem sal, sem pimenta, sem tempero, sem gosto. Sem sal, nenhuma. Sem pimenta, nenhuma. Sem tempero. Só o gosto da carne mesmo. Nenhum pan, tem gosto. Pode falar com a tua tia. Falou, tia, você perdeu a mão, hein? Não parece a família que tá na cozinha. Parece o vizinho, o inimigo que quer que se feche o restaurante. Parece que ele está pago para a concorrência. Esfiga sem sal, sem tempero, sem pimenta síria. Ele tá falando, tá horrível esfiga, mano. O que ele pode dizer? Não, é sério, não tô brincando. E a coalhada? Ele fez o esmentar, Alessandra. Quem fez a coalhada? Você? Não lembro agora. Mano, tá tudo empelotado. Ué, se não foi você, foi a maluco. Dá uma decepção, você fala, putz, tem que ter feito o máximo pra ficar ruim. Experimente isso aqui, ó. Passando vergonha ali com o Jacaré, mano. Experimente isso aí. Mano, faz um negócio padrão que você faz sempre, não é possível. Tem que ser uma comida temperada, não é só chegar ali, misturar ali, mandar embora. Você não tá colocando mais pimenta síria? Mas nunca colocou com o bote. Babacar no xíria, nada? Nem aqui? Não, não, só para rir. Já foi sim? Nunca coloquei. Que isso? O tempero sírio, ele dá tudo ali. Nunca colocou, tá digindo. Não, eu não sentia no saco também, não vai embora. Joga limão, não, não é carne. Não é uma p*** nenhuma. Você trabalha aqui porque você vai casar com a... Não, eu trabalho aqui antes de começar a namorar com ela. Ah, você namorou a filha do patroa? É. Não ficou com medo? Não. Não? Ficou, ficou. Quando veio falar comigo, você me deu tudo. Quando eu fui contar, sim. É? Eu fui contar pra ele, sim. Eu fico com medo. Tem que falar a verdade, meu filho. Ela ficou mais com medo do que eu. Do pai dela, não. Se planejar, tem filho? Ela já tá grávida. Gêmeos, gêmeos. Gêmeo? Aí, só que não sabemos ainda ser menino ou ser menino. Parabéns por isso. Obrigado. Parabéns. Você vai precisar trabalhar muito. É, isso já... Então, guarda o dinheiro. Que o prato que mais sai daqui? As esirras, sai bastante. Shaorma, tanto de carne como de frango. E é o maktube, que foi o que você comeu. Então, faz um de carne, né? Eu chamo a máscara. Obrigado. Ô, vocês estão felizes que a família vai crescer? Ah, eu queria um príncipe, né? Mas aí, vem o sapo e eu engoli assim mesmo. Vou fazer o quê? E você prefere que seja menino ou menino? Ah, eu queria uma peruinha, né? Menina. Porque eu sou meio perua, então eu queria uma menina. É verdade que você é um pouquinho perua. É, eu sou meio doida também. Bem doida. O pano tá frito, tá congelado, hein? Isso, industrializado. Isso mesmo, industrializado. Sabe por que a gente coloca? Porque tem família que vem e a criança não come comida árabe. Mas não é porque tem família que vem aqui, que a gente tem um menu doce, tá mais, cheio de... Tive que concordar, né? Isso é o quibe frito. Desculpa pela demora, tá? Compreendo. Tchau, arma. Bom apetite. Obrigado. Muito seco. Isso é mais um sangue, isso é parculo, que é árabe. Cadê o tom pelo? Aqui ficou, que eu tomei frito, tá? Aqui é o melhor que isso. E praticamente ele não gostou de nada aqui, né? Não é possível que o chá, o ar não é tão ruim. Você não gosta de nada? Não é ruim. Vou levantar um pouquinho o tom pelo. Aí tem que chamar a cozinheira. Jacquin decide conversar com a Alessandra e já aproveita para dar uma olhada na situação da cozinha. Ai, minha nossa senhora. Respira. Vai desmaiar. Isso aqui é a nossa cozinha. Que ela é a Maria Luisa. Tudo bom? Tudo. Você é da família também? Sim. Sou sobrinha da Cardizia e afilhada. E esse é o Mike, que é o esfirreiro. É irmão do Felipe, do gerente. Escuta, o que é isso aí? É o sistema. De quê? Quando faz o pedido para os garçons, vem direto para a gente na tela e a gente faz daqui para sair para o salão. Esse aqui é sua missão praça. Isso. Mas é horrível. E eu faço melhor de mim. Aí chega e fala que está horrível. Então, aí aquilo te decepciona, né? Isso aqui que é isso? Rabanete. Você que é rabanete, mas é velho, é horrível. Não é? Pode jogar porra. Ó, isso é coelhado. Você que fez? Só foi a Maria Luisa que fez. Quem decida das recetas aqui? Quem decida como que vai ser feita a comida? Eu. Então, sua responsabilidade? Sim. Já que entra na cozinha, já detonando tudo. Tudo que vem pela frente. Esse aqui que é isso? Então, esse aqui é um prato que a gente tem, que é o quibicopo. A gente põe dentro o tabule. Esse aqui está congelado? É. Você não tem medo da intoxicação de uma pessoa? Ficar no cru, nesse jeito, assado, cozido, dá um cupinho, vai no congelatório, sai desse jeito aqui, joga no lixo. Vai jogar tudo fora, meu dinheiro? Caramba. Não tem nenhum papel convalidado. Então, a gente pede pra colocar etiqueta em tudo. Você quer assim? Você não faz? Você apatrou? Então, mas aí eu falo, aí eu acabo gritando. Você tem um gerente, você tem um fio. Ele mesmo fala também. Você tem, é só... Então, é, elas que tem que fazer. Família. A gente tem esse controle. Tem que fazer. Você já vê, se virem entre família, gente. Eu não vou fazer ganho de família. Ó, já foi servido a metade, a metade que foi lá de minha mesa, isso. Graças a Deus, eu não comi, eu não experimentei. Eu falei, isso aqui deve ser muito velho, eu não vou experimentar. Você vai servir isso? Corajoso, muito corajoso. Começou um pesadelo mesmo. Esse aqui, quem é aqui? Ali é a parte da cozinha da esquina. Vamos lá, velho. Vai vir muita crítica, vai ser pouca, não. Aonde que fazer o par aqui? Aqui, ó. O que faz? Isso. Aqui eu tenho a gavetinha com as bolinhas. Tá. Pego o fubá, coloco. O fubá. Já abre a massa aqui, já limpo ela com a escovinha. Dentro de um prático, desfiando? Eu que coloco no saquinho, que fica mais prático quando eu me pegar. Você vai fazer um de frango? É, de frango, c****. Esfira árabe. Vai, c****. Mas de frango, sim. Mas os árabes usam c****. Não. Esse aqui no chão, o que é isso? A massa. Por que ele tá no chão? É porque eu sempre bato aqui, eu deixo ela aqui, descansando. Isso que ele não vai usar no chão. Eu não gosto de comida no chão. Tá tudo errado. Vai ser quase impossível aguentar a pressão. Isso aqui deve ser impecável. O que é esse negócio aqui? Isso daí é massa de ontem. O que sobrou? Sobrou de ontem. Você vê? Sobrou massa e fica... É isso que acontece. Tira essa massa, meu. Isso aqui é brincadeira. O que você vai fazer a lixo? Isso aqui, às vezes, eu faço... Muitas vezes, vai pro lixo, né? É, muitas vezes, eu jogo fora. Por que que tá tudo sujo? Olha, olha, o que que você acha disso? Não, eu acho que tem quatro, seis metros. Acho que nunca foi na vaga. Nunca. É que você cansa de falar, né? Tem horas que você cansa. Mas a gente nunca cansa de falar, porque você fala mal. Mas a gente fala devagar, não adianta. A gente pensa que não grita, porque é grito. Aí tem que ser mal ligada. Exigir. Eu sabia e pedia. Aí você vai cansando, aí você não manda embora porque você depende daquela pessoa, porque você põe em outra, também não vai. Aí, você aumenta o salário, também não vai. Aí quer ir embora, aí vai embora. A gente já trocou de gente aqui mil vezes. Ó, pode isso aqui. Porque assim, me tira tudo que tem no geladé, assim, me deixe tudo as portas abertas. Fiquei um pouco apreensiva, porque eu fiquei meio assim, sabia o que estava acontecendo, na verdade. Por que que eu já vou embora? Nem ainda me falou nada, né? Eu vou começar agora. Agora. Olha lá. Tem uma escova? Foto. Tá? Detergente? Foto. Alcool? Pano. Olha que tem pano. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Começar para limpar essa geladeira. Porque essa geladeira é uma vergonha. A farinha inteira vai começar a trabalhar. De repente, o Jacquin volta com um balde na mão e duas escovas que ele comprou na frente do restaurante. Vamos lá? Desanimada, mas vamos, né? Fiquei até com vontade de chorar, sabe? Eu estava crente que o Jacquin ia falar, não tem nada sujo aqui. Eu me senti uma idiota, tipo... Eu mesma não estou enxergando. Não sei se é porque eu desanimei. Menina, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Pega isso embaixo e mete água dentro, por favor. Ó, comece em cima. A gente comece em cima e desce para baixo. Tá? O que eu estou fazendo agora é o seu trabalho. Quando eles vão limpar, um joga nas costas do outro. Ah, porque eu limpei. Ah, porque você chegou atrasado. Ah, você tem que limpar. Esse aqui não me interessa. Eu tenho restaurante. Meu restaurante é limpo. Esse aqui, acho que o homem... Não vai me parar que... Se guarda para o controle? Não, pode jogar fora. Então, você acha que eu sou fachinista? Não, eu estou querendo dizer que eles podem... Poderiam ter jogado fora. Mas por que você não para? Ah, porque eu estou vendo agora também. Todo dia a gente entra. Eu venho aqui em 30 segundos e estou vendo tudo. Ou só eu que tenho olhos na casa? Mas é porque eu grito. Eles falam que eu grito, que eu grito, que eu falo. Eu falo, mas não adiante. Então eu começo a gritar. Esse aqui para a senhora, seu filho, para tirar da parede a camisinha de frente, para não passar vergonha. Por favor. É que é um show impecável. Nossa, que horror que nós deixava isso aqui. Fiz gente cego, na verdade. Só eu. Já tirei um, eu. Já ajudei, viu? Agora o que a gente vai fazer isso? Vai distribuir na rua, fazer uma festa. Não, vergonha. Já resolvei duas coisas. Agora vou embora. Eu vou voltar mais tarde pelo serviço. Eu vou ver como que é os restaurantes trabalhando. Eu vou ficar mais na cozinha, aviso as pessoas. Eu senti que a tia, que ela é meio sensível. É. Tá bom? Tá. Eu acho que a pior decepção é quando você se decepciona com você mesmo. Você vê uma pessoa lá de fora, vem falar para mim, ó, você não está vendo isso? Não é possível que você não veja isso. Algumas horas mais tarde, Jacan volta para ver o funcionamento do restaurante. Pronto para o serviço? Pronto. Esse tatuagem é homem. Quem é o homem aqui? É meu pai. Ele tem a minha mãe também, hein? Minha mãe que foi a inspiração de tudo aqui. Como eu chamava sua mãe? Nascido. Tem uma foto dela lá? Tenho. Posso mostrar? Eu vou pegar, então. Minha mãe era a base isso daqui, era o incentivo de tudo. Minha mãe faleceu faz dois anos. A gente ainda conseguiu trazê-la aqui, fazer um show dedicado a ela. Minha mãe era uma divanesa maravilhosa. Eu vou te mostrar a primeira vez que ela veio e a única vez que ela veio, porque ela estava de cadeira de roda fazendo hemodiálise. E essa é a minha mãe e a minha família. Vamos botar ele no salão? Vai ser nossa fossa. Vamos botar no salão? Você pode ir lá onde você quiser. Tá bom, obrigado. Vamos lá? Eu acho que eu achei o ponto de sensibilidade. Eu já estava achando ele chato pra caramba. Aí ele me emocionou e eu achei ele fofo. Eu não sei se ele é chato, se ele é fofo. Agora com sua mãe, tudo deve ser organizado. Amém. Vamos fazer esse trabalho pra ela. Amém, obrigada. Pode falar, amém, que é musulmano? É. Oi, seja bem-vinda. Olá, bom apetito. Bem-vindo. Olha bem. O ingresso vai ser empurrida aqui. E vai ser sozinha que nós comamos? Não. Agora vamos fazer isso. Eu já ouro. Início. Pois é, só que faltou um hoje. A senhora nunca tira o pedido? Eu não sei tirar do celular, o Alfredo sabe. É porque vocês vão aprender. Excepcional. Olá, boa tarde. Tudo bom? Quatro pessoas? Quatro pessoas. Olha, ainda tem que ficar aqui. Eu tô me sentindo péssima, porque foi acumulando. Quantas pessoas são? Quatro. Quatro pessoas? Começam a fazer pedidos, né? Um atrás do outro. Serve duas pessoas. Não tem mais cardápio. Fiquei com vontade de matar um por um, porque eu falei, vocês vão dar conta? Não, a gente vai se virar, vai dar tudo certo. Lógico, a gente tem que acreditar, mas não deu, não. A falta de funcionários reflete rápido no atendimento. Faz dez minutos quando eu tô aqui e não fui atendido ainda. Tô um pouco com raiva, né? Tô com fome, tô com a minha companhia aqui esperando. É complicado, né? E Kadiji tem que ajudar os garçons para agilizar os pedidos. Tô olhando aqui quem tá sem cardápio. Ah, já estão escolhendo, né? Sim, já escolhendo. O que você escolheu? Picanha. Deixa eu só dar uma olhadinha se hoje tem a picanha brasileira. Ô, gente, hoje tem picanha brasileira? Não, então vai ter picanha no rixô também, mas já saiu e já estão fazendo. A picanha brasileira não estamos fazendo mais, né? Só vai sair uma, acabou a picanha. Tem algum problema de comando? Porque a gente não tem mais isso no cardápio? É porque você vendeu hoje? Porque ele vendeu, né? O garçom não sabia. Cadê a picanha? Já tá na chapa. Essa é a chapa? É. Nossa, senhora, essa chapa é muito baixa. Vocês não limpam? Limpa, mas tem quanto? Não, não limpa. Na realidade, não limpam. Ó, a gente, esse não tá mais no cardápio. Tá no cardápio, mas não tá, sabe? A gente ainda não trocou o cardápio. A gente tá pra trocar o cardápio. Os pratos começam a sair, mas as confusões com o cardápio continuam e os clientes vão ficando cada vez mais irritados. Eu pedi esse queibê aqui para vir com amêndo, ele veio outro. Tá. Você quer que eu troque ou falo lá? Sim, por favor. Obrigada. Valeu. Não tem. Ó, você vai lá e fala que não tem, você tá acostumado. Você nem pode deixar ele parar. Falaram que não tem nada de amêndoa nesse quibe, que não é nada que... É, não tem mais amêndoa mesmo. Porque não compraram mais amêndoa, então não tem. Por que que nós não compramos, Alê? Porque tava caro. Você completa a frase? Eu não sei, não deixou eu terminar. Aí tô olhando, só olhando, né? Porque agora é fácil falar que não tem, né? É só, se ela quiser, é outro igual. Só tem igual. Não tem mais com amêndoa. Eu vou deixar aqui, então. Uma corda que vai no orelha que não vai ser cobrada. Ó, mãe. Ó, mãe que tá aí. Ó, a mesa nova deixou a esfirra essa na mesa e falou que a massa tá maçuda. Ela não gostou. Ela faz o que, então, com isso? Então, joga fora, né? É dinheiro jogando fora. É porque você bota aqui? É assim que acontece, mais ou menos. É porque você bota aqui? Então, na verdade, eu dou pra ele, né? Pra ele ver. Mas ele vai fazer o que aqui? Atrapalhar a cozinha? Tô. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ave Maria. Ela tem essa mania. Ela entra, chama todo mundo, todo mundo para pra ouvir ela falando. Mano, vocês tão conversando é demais, sabe por quê? Porque já tem mesa reclamando da cafta, já tem mesa já me agitando. A cafta já tá saindo. Aí eu volto, você tá conversando. Mano, olha a tela. Não é hora de contar a história, não, mano. É assim, é assim o tempo todinho, 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 todinho. Acabei ficando nervosa. E aí eu fico chamando a atenção mesmo. 20 minutos no máximo, gente, pra poder entregar um prato. A mesa tem, tá falando demais com elas aí, viu? Elas tão enrolando. Ninguém vem ajudar? Ela tem uma chave que estava aqui no funcionário. Ela não tem nada na cozinha, você vem reclamar? Tá falando que ninguém ia ter uma letra lá pra ajudar? Como que eu venho pra ajudar, mano? Mas você só, você tá passando o computador, você não lembra. Tô vendo o horário que as coisas pedidas chegaram. Parece que você não trabalha aqui. Eu trabalho, pô. Não, eu tive que fazer nada. Eu vou dar uma olhada aqui como é que tá. Manda uma olhada, que trabalho com os olhos são os espiões. Hoje eu já sei que vai dar tudo errado. Mas tudo. Deve ser todo dia desse jeito. Horrível. Comida feia, horrível, mal organizada. Mas como que eu posso gritar, como que eu posso xingar a mãe e a filha dentro da cozinha? É impossível, é impossível, é impossível. Uma outra família do outro lado, que faz nada, a mãe e o filho que faz nada. Que restaurante é isso? A mesa oito tá reclamando da capta, achar uma arma de carne. Mesa oito. Tá na chapa. Olha esse frango, gente. Você como é isso aí? Você vai no restaurante, você come isso? Ele sabe que tem que gritar a chapa. Você pode ser a meia mina do mundo. Você pode ser a bonzinha, bonitinha. Tudo que você quiser. Mas fazer essa merda é uma vergonha. Olha a sujeira que vai com o frango. Pra mim é Malu, responde, chora, bate o pé. E pro Jacão hoje é numa santa. Olha, você come isso? Não. Então joga fora. Toda joga fora. Tira aí, faz outra. Pode limpar a chapa e começar de novo. Aí nós vamos jogar tudo fora e aí amanhã tô ferrada. Lógico. Você vai me... pra os clientes? Tem que limpar a chapa, gente. Joga vinagre. Maria Luizá, joga vinagre, minha filha. Não, eu tô limpando. Não adianta só jogar o vinagre. É a culpa da patroa que não come uma chapa. Olha aqui, gente, como tá? Ó. Ai, pelo amor de Deus, gente. Tô ficando louca. No próximo bloco do Pesadelo na Cozinha. Isso, me coloque mais. Eu tô com o que? Pode chegar, está rápido. Vou fazer. francês. Então, vai. Depois, por de novo. Tem coisas que só a Filco faz pra você. O canal do Dateno, o que é? É o meio virtual que a gente tem de expressão. Tá todo mundo fazendo o canal do YouTube. Eu achei que seria legal ter um espaço reservado pra conversar com você com mais tranquilidade, mais intimidade. Mas aqui é um papo direto e reto, de preferência, com você. É o canal do Dateno no YouTube. Fique ligado. Além de informação e gente que tem o que falar, batendo papo com você, vai ter a minha opinião. Que eu acho que pra quem gosta, é legal a gente conversar. Você tem fome de que? Pão? Carne? Massa? Ou um docinho? Pra saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Ban de Receitas. Pra você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Pra não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora o Ban de Receitas. Maria Flor é uma jovem órfã cheia de sonhos. Faz amor, né? Diga na violência. Cantar, encontrar um grande amor e viver feliz ao lado das pessoas que ama. Como é que se diz mesmo quando uma coisa é bem diferente do normal? Encantadora. Difícil vai ser segurar a quedinha que ela tem por Frederico, o irmão mais velho dos Fritz & Walden. Ele é o príncipe do meu sonho, eu tenho certeza, é ele. Fred ficou responsável pelos negócios da família e pelos cinco irmãos mais novos. Meus pais morreram, eles só têm a mim. Joca, JP, Bruna, Guto e Betinho têm um grande amigo, Matheus. É bem possível que você tenha prejudicado em muito a vida da flor. Que o ajuda sempre que surge um problema. Uma pena que meu príncipe já tem uma princesa. Delfina. Eu acho que é tanta maldade que eu vou ficar com tanta pena. A Patricinha, que está prestes a se casar com o Granfino, é filha de Malva, a madrinha de Fred. Seu marido tinha uma filha fora do casamento. O quê? A viúva é uma grande interesseira. Você precisa se casar com o Frederico o mais depressa possível. De olho na fortuna, conta com a ajuda das filhas para dar o bote. Sofia! Vai! Quem vai intervir é Titina, mãe de Batuca e madrinha de Flor. Sua mãe iria me matar se soubesse que eu não cuidei de você direito. No passado, teve uma amizade com a megera da mecha branca. Não adianta você querer bancar a filha, porque eu sei de onde você veio. Mas hoje não se picam. Para garantir a diversão, Flor vai soltar a voz e nos encantar com seu jeitinho atrapalhado de ser. Sou uma máquina de fazer desastres. Toda a galera vai comigo zoar. A noite inteira vai só dançar. Porque é para a alegria de todo mundo e felicidade geral da galera. De segunda a sexta, logo após o Jornal da Band, Flor e Bela. O Jornal da Band, Flor e Bela. Os pratos começam a sair, mas as confusões continuam. Maria Luizá, joga vinagre, minha filha. Não, meu, que eu tô limpando. Não adianta só jogar o vinagre. É a culpa da patroa que não come uma chapa. Olha aqui, gente, como tá? Ó. Ai, pelo amor de Deus, gente, tô ficando louca. Isso aqui é a pior merda que tem no mercado. Ai, eu vou atender o cliente que eu ganho mais. Vou vender esse vestido com o coração de pedra para comprar uma chapa. Esse vestido não vale nada, não. É baratinho. É que eu que sou bonita, assim, ó. Aí todo mundo pensa que é caro. Mas não é caro, não. Eu não sei. E você, se você merece, você tem a realidade. Porque você não fala nada. Ó, tá todo mundo ouvindo. Você não fala absolutamente nada. Pode sair, tá bom? Ai, nem vou lá, tô com vergonha. Você pode sair? Se não, você bota a toquinha e você vem trabalhar. Ah, não vou não. Agora fica um monte de você pra lavar. Agora acabou a moneda. Você não vai tirar a coisa suja de essa chapa? Mano, vale pra jogar vinagre. Você jogou vinagre? Eu cheguei. Olha, olha a gente se achar. Mas você não tirou, Maria Luísa. Mano, não é possível, mano. Olha a palhação. Caralho. Ah, tô tomando um c... Ah, vou sair da palha fora. O clima da cozinha fica pesado. E os clientes cada vez mais insatisfeitos. Depois de tanta demora para chegar um prato, ele ainda vem mal feito. Ó, se você quiser levar isso de volta... O quibi tá cru. E ele é pra ser grelhado. Ele é pra ser grelhado e tá cru. Totalmente cru. Tô levando a ver. Para amenizar a situação, Kadiji tenta dar algumas explicações. O que que aconteceu? A gente tá esperando a capa. A capa dela é pra você poder comer o seu. É isso? Não, já comemos. É que você gostava gelado. A gente, a gente, a gente peru mais normal. Não, tá. A gente pensou que ia comer com a... E o quibi que veio dele levar um... Se não falaram se um trazer outro ou não, porque veio cru, ele devolveu. O quibi grelhado, ele é dessa forma mesmo. Você pode esquecer, se quiser, pedir uma outra coisa. Bom, esse aí é o quibi grelhado, que foi criado por nós, sabe? Aí ele é só chapado dos dois lados. Esse é o nosso prato, que foi criado por nós. Não, o quibi grelhado você não conhece, porque ele foi criado por nós. Então, ele é o quibi cru. Ele é o quibi cru. Só deixa eu acabar de falar pra ele como que é. Ele é o quibi cru, mas ele é grelhadinho e não chato. Então, deixa eu terminar também, vamos fazer assim, que a gente tem que ter educação. Ai, eu achei... Essa mesa em específico fica bem chata. Mas, aqui o cliente tem razão. A sugestão, se é um prato que é servido de dentro, tem que ser claro isso. Quer trocar por alguma outra coisa? Ou o cliente tem a opção de escolher, se eu quero bem passado ou mal passado. Você quer que ele passasse mais? Não, trazendo já a capta dela. Não, a capta dela já está. Pronto, já está certo. Eu acho que não precisa mais dar ela, que o cliente esperou mais. Tá bom. Já tem. Obrigado, desculpa, tá? Eu tenho bastante paciência, viu? Mas essa cliente já estava... Já estava com a energia ruim. Cansado de esperar atitudes da equipe, Jacquin decide ver o que está acontecendo com os pedidos atrasados. E aí, Leite? Eu pedi um... Fibre frito com amêndoas. Fibre frito com amêndoas e um quibe normal. Aí eu pedi para trocar pelo quibe no copo e já faz, eu acho que uma hora demais. Claro, é uma hora. Eu já comi comida dela, já comia dela. Ficou compartilhando. Eu vou mandar a patroa para dormir com você. Tá. A cozinha estava toda desorganizada já. Fiquei tão nervosa que eu ia saindo e eu peguei um pão para morder. Você está comendo? Você está comendo? A cliente esperando para comer? Você está comendo? Jogando comida, não tolada. Ficou de mim? Eu vou embora daqui. Não, desculpa, senhor. Não acho que não. Eu não tenho nada para fazer aqui. Eu estou de jeito de fazer o que? O funcionário faltou. O funcionário faltou. Não me interessa. Porém, estou... Aí eu fiquei nervosa mesmo. Eu falei, mano, agora tudo vai embora? Tem uma hora que você tem vontade de mandar tomar a p*** mesmo, né? Esse que vai embora, então vai, né? Vai, porque aí eu vou sossegar minhas pernas, porque minha perna está doendo para c***. Mas antes de descansar, Khadija vai ter que escutar algumas verdades. Essa mesa é o espelho e o trabalho de vocês. Esse cliente tem seis anos. Eu não sei como ele não está fechado. Eu não sei. Eu não achei uma coisa positiva aqui. Cozinha suja. Nenhuma mesa sai junto. Ninguém cuida dos clientes. Você me falou que você gostava de conversar com os clientes. Mas eu fui... Desesperada de quê? É que deixa desesperada de todo mundo aqui. Amanhã que eu quero. Eu quero que o Alfredo me prepare um cardápio novo, que tira tudo o que não tem mais no cardápio. Começa a mudar. E que a mesa em praça seja pronta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não ouvi nada? Sim, chefe. Então, eu não estou falando boa noite. Estou falando bom trabalho para vocês. Tchau. 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 No dia seguinte, todos tentam renovar os ânimos. Mas os problemas começam logo cedo. Felipe. Oi. Cadê o Mike, velho? Não sei, não chegou ainda. Não acredito, não chegou ainda. Meu celular não mandou nada também, mano. Pô, que horas são? Cara, velho, tá atrasado pra c**** todo dia, mano. É, já é a primeira vez da semana, já é a segunda vez, já, mano. Então, e aí, vai buscar ele lá, meu. Cadê? Vai lá, pega a chave do carro, aí vai lá buscar ele lá. Só que eu não aguento mais, todo dia tem que buscar ele, né, velho? É, tem que dar um chega já, senão já era. Sempre assim, sempre, todo outro dia tem que ficar indo buscar ele lá na casa dele. Não atende o celular, não responde mensagem, parece que não consegue acordar nunca. Pior ainda é que ele é meu irmão, né? Ô, Mike! Mike! Ô, Mike, cadê você? C******, mano, todo dia tem que ficar te buscando nessa p****, tio. Todo dia, velho, não é foi mal, não é a primeira vez. Não tinha onde colocar a cara, né? Foi mal, perrengue. Eu escutei um monte. Enquanto o Mike é levado às pressas para o restaurante, Jacan chega para mais um dia de trabalho. Olá! Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá faltando só um chegar, só. O quê? Tá atrasado. O Mike. Ele sempre tem um atrasado? Acontece, mas é mais ele mesmo. O quê que ele fala? Já tiramos ele, já demos chance. Eita! Olha, acabei de falar. Aí é a hora de chegar, meu? Eu dei uma atrasadinha, caso que do horário, eu perdi, porque eu tava dormindo. Dormiu demais? Dormiu demais. E aí? Você é criança? Parece um moleque que a gente vai buscar na escola. Fala, Mike. Fala o que você fala comigo. Você trabalha, Keith? É lá que você vem com a sua vida? Você mora com quem? Eu moro sozinho. Que pai Guarulguei? Eu pago Guarulguei. E se eu estiver indo embora agora? Ela fica sem chão, né? Sem saber o que fazer. Eu pego mais uma profissional. Chega na hora. Na verdade, eu já demiti ele umas duas, três vezes. Eu coloco que a gente pode emitir um funcionário e comprar ele de novo. Porque ele perde e a gente fica com dó. Aqui é uma empresa ou uma caridade? Casa de caridade. Você está pensando em ideia ou está pensando em sua empresa? Empresa, né? Então, toma a decisão, dá uma verdade para ele. Fala que é a última vez. Próxima vez, rua. Agora vamos começar nosso. Discuta o que a gente vai escutar e agora tem a responsabilidade para continuar, né? Mal fala. Você começou a pensar um pouco o que eu falei ontem? Muito. Você fez o cardápio já. Ah, é? Já deu uma clareada. Mas eu gosto de entender como que nasceu esse restaurante. Nada, é? Foi do nada, é. Eu comentei com meu pai que eu queria abrir um bar. Estava desempregado, né, Tinho? Só que meu pai veio e falou, meu, vamos ver um restaurante sem experiência no começo, só seis anos atrás. O que tem a ver com a Almeida? Por causa da minha mãe. Trinta e poucos anos casada e ele adora cozinhar. É porque ele não está aqui, assim, os outros estão fazendo a comida na Almeida. Então, hoje ele desanimou. Mas está na hora de desanimar, quando o barco está afundado, o capitão ele fica. Não é. Você tem dívida? Tem. Você deu por amigo? Aluguel. Você não conseguiu negociar com alguém? Ele não negocia. Mas de fiat, você já sabe, você toma advogado? Tem. Tem. É meu tio, é meu irmão, é minha mãe. Tudo é família aqui. Mas nem de árabe mesmo. Você gosta da palavra business? Negócio, organização, meta. Sim. Você vai botar todos os nomes dos funcionários e a função dela. Você faz isso para mim? Vou começar pela cozinha, então. Começo para você. Ah, põe meu nome também? É lógico, se não trabalha. Ah, é verdade. Eu fico colocando nome por nome. Alfred é manutenção. E não está feito. Você escrevendo e você olhando para aquela imagem ali do que você tem, né? Aí você sabe que é gasto, né? É absurdo. Eu imagino com todas essas pessoas que estão aqui trabalhando. Mas a dívida é que você deve pagar por mês. Mas o aluguel, mas tudo isso. É uma cara que precisa facturar por mês, quanto? 100 mil, 50 mil, 100 mil. 100 mil, você não fecha a conta. Quanto você faturou hoje? Ah, eu faço... Ixi, hoje? 60. 70. Ixi, quando tem o... Quando eu vou atrás de evento, assim, para... Isso com o delivery. Então, me explica como você consegue fechar a conta aqui. Porque eu coloquei motoboy. Pegando dinheiro emprestado e pagando. Por isso que eu fiquei desanimada. Porque eu nunca paguei aluguel, comecei a pagar aluguel. Você acha que vale a pena continuar? Ah, gente, tem vão... Se tiver a mudança. Tá, de causa das... Olha, Tade. Lembra dessa família? Contabriu o restaurante, né? Felicidade. E olha aqui. Sou espelho. Eles acabam vendo que eu fico deprimida, desanimada e eles ficam preocupados comigo. Isso aqui é para mostrar a realidade, gente. Certo. Não quer que tenha um choque, não quer que você anime. Não quer se levanta o braço. Não quer se organiza. Eu não quero Alfredo passeando, olhando o computador. Porque a minha Alfredo trabalha... De garçom se precisa. Decida. Decida agora. Se você decide agora que você... Vou em frente. Se anima. Eu vou na cozinha. Eu faço um prato novo para o Janot. Ou então eu vou embora. A gente não quer que acabe, né, Alfredo? Então, eu vou cozinhar agora. Para começar a mudança desse restaurante agora. Mas, eu quero você 100%. Tá bom. Minha vida é... Máctubes. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. No próximo bloco do Pesadelo na Cozinha. Dois chefes aí aqui, ficou falando, falando... Falei, já escutei, já vamos acertar, já escutei, vamos acertar. Já escutei, vamos acertar. Olha lá. Ela pirou. Ela pirou. Ela pirou aí. Não, fiquei de nada. Falei que eu ia arrumar, vocês atrapalharam. Checa! Você vai ver no Jornal da Noite. Ao vivo de Brasília, Câmara dos Deputados reunida. Pode começar a votar ainda agora à noite o auxílio emergencial. Brasil registra maior número de mortos em 24 horas e faltam vagas em UTIs em 20 dos 27 estados. No Supremo está empatado o julgamento sobre parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Pedido de vista de ministro Nunes Marques faz com que não haja previsão de quando o assunto será definido. Família Real Britânica diz que vai apurar denúncias de racismo após revelações de Meghan Markle em entrevista a Oprah Winfrey. Nos Estados Unidos, julgamento do caso George Floyd inicia com a escolha dos jurados. E ainda, os gols da terça-feira. Nós esperamos você depois de Pesadelo na Cozinha com Eric Jacquin. O que você deve saber? O que você quer ver? O que acontece no mundo todo é notícia. No Jornal da Band, a informação é clara e precisa para que você fique em dia sobre os acontecimentos mais importantes. Uma equipe de primeira apostos para transmitir com imparcialidade, agilidade, reflexão, o fato onde quer que ele aconteça. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa? Ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Ban de Receitas. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você, todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora o Ban de Receitas. Maria Flor é uma jovem órfã cheia de sonhos. Pai de amor, né? Diga na violência. Cantar, encontrar um grande amor e viver feliz ao lado das pessoas que ama. Como é que se diz mesmo quando uma coisa é bem diferente do normal? Encantadora. Difícil vai ser segurar a quedinha que ela tem por Frederico, o irmão mais velho dos Fritz & Walden. Ele é o príncipe do meu sonho, tenho certeza, é ele. Fred ficou responsável pelos negócios da família e pelos cinco irmãos mais novos. Meus pais morreram, eles só têm a mim. Joca, JP, Bruna, Guto e Betinho têm um grande amigo, Matheus. É bem possível que você tenha prejudicado em muito a vida da flor. Que o ajuda sempre que surge um problema. Uma pena que meu príncipe já tem uma princesa. Delfina. Eu acho que é tanta maldade que eu vou ficar com tanta pena. A Patricinha, que está prestes a se casar com o Granfino, é filha de Malva, a madrinha de Fred. Seu marido tinha uma filha fora do casamento. O quê? A viúva é uma grande interesseira. Você precisa se casar com o Frederico o mais depressa possível. De Olho na Fortuna, conta com a ajuda das filhas para dar o bote. Sofia! Vai! Quem vai intervir é Titina, mãe de Batuca e madrinha de Flor. Sua mãe iria me matar se soubesse que eu não cuidei de você direito. No passado, teve uma amizade com a megera da mecha branca. Não adianta você querer bancar a fina, porque eu sei de onde você veio. Mas hoje não se picam. Para garantir a diversão, Flor vai soltar a voz e nos encantar com seu jeitinho atrapalhado de ser. Sou uma máquina de fazer desastres. Toda a galera vai comigo zoar. A noite inteira vai só dançar. Quebra a alegria de todo mundo e felicidade geral da galera. Entre as estrelas do dia. De segunda a sexta, logo após o Jornal da Band, Flor e Bela. De segunda a sexta, logo após o Jornal da Band. De segunda a sexta, logo após o Jornal da Band. Jornal da Band vai ensinar um novo prato para incrementar o cardápio do El Maktoube. Começar a mudar-se do restaurante. Vou mostrar que é comida árabe. Eu vou fazer um cuscuz. Vou pesar um tompero para nós. Aqui tem um tompero chamado Quatre Pis. São quatro tomperos diferentes que se vendem desse jeito. Então vou pegar e vou botar 15 gramas. Vou botar um pouquinho de corral. Anis estrelado. Coimbo. Noce de muscada. Curry. Vou botar curcuma. Isso aqui é um piquete espanhol. Pimenta da Síria. Pouco, que é forte. Paprika pequena. Eu adoro. Bom, isso aqui eu descobri faz pouco tempo. Chama Guavira. Mas isso aqui é nosso segredo. Agora eu vou hidratar meu cuscuz. Por que que nunca veio isso na minha cabeça, na cabeça deles, usar vários temperos? Eu achava que era aquilo, 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 acabou. Um pano em cima. Agora de uma panela aqui, eu vou botar azeite, sal. E eu comi em cima pra temperar, eu. Eu vou botar frango. Eu vou botar aqui pra refogar. Vou cortar mais uma cebola. Vou botar com o meu frango. Pode vir. Fica aqui do lado da panela, aqui. Vou pegar o meu tempero. Eu sou responsável disso. Para incrementar o sabor do frango, Jacquin usa legumes diversos. Dentro da cuscuzia, você vai ter uma cebola muito leve. Você vai ver a leveza, isso é cuscuz. Isso aqui é misturado de carne de cordeiro com carne de boi. Um pouquinho de azeite, sal, nosso tempero, um pouquinho mais de curcumã, um pouquinho mais de curry. Você tem um pouquinho de farina? Tem. Vou só botar um pouquinho aqui. Tá. Ver com o Jacquin cozinhando foi o máximo. Parece que eu tava sonhando. Olha como que seu cuscuz é leve. Olha o cheiro, mano. Olha o cheiro desse cheiro. Ó, esse comida árabe. Vou começar a me emocionar de novo. A cozinha ficou cheirando a cozinha da minha mãe. Vou botar um cuscuz inteiro aí. O cheiro mudou a cozinha, mudou o restaurante, mandou o ânimo de você cozinhar. Só pelo cheiro aquilo já tava gostoso. Porque a comida é boa. Gente, parece o tempero da minha mãe. Tá me ouvindo? Parece o tempero da minha mãe. Ah, acordou. Eu sei que é você mesmo. Acordou. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Até mais tarde. Eu tinha certeza que a minha mãe iria provar esse prato. Certeza, certeza absoluta. Porque ela lembra também o prato que minha mãe fazia, que era com vagem. Fazer um prato do Jacquin é uma grande responsabilidade. Mas deixou a equipe motivada. Quando o chefe volta, eles já estão preparados para o próximo serviço. O cara dá para o novo, já dei uma olhadinha. Pronto para vender meu prato. Eu coloquei o nome, vamos ver se você gosta. Que nome você botou? Alan Ascibe. É o nome da minha mãe. O problema é maravilhoso. Nós tivemos um problema no sistema também hoje. Ah, é? Então nós vamos atender na comanda de mão. É, acontece. É uma coisa normal. Mas uma pergunta, aproveitou para temperar essa carne do Esfila? Com o tempero que eu fiz, não? Com o seu tempero? Acho que não deu tempo. Isso aqui não é uma resposta. Porque pegar negócio, fazer tchou-tchou-tchou, para lá lá lá, e 30 segundos. Pode para ele fazer agora. Porque se alguém começar a falar, não tem tempo, eu estou perdendo meu tempo. Você temperou mais a carne? Com sal. Não, você vai temperar a tempera dele. Então eu vou fazer outra. Eu coloquei na capa, está o cheirinho dela, ficou mais gostoso. Os clientes começam a chegar, e Kadiji já está ansiosa para apresentar a novidade da casa. Já fala de novos pratos. Esses aqui? É que ele não consta aí no nosso cardápio. Ele vai passar para vocês, tá? O nome do prato é Arana Ascibe. Ele é um prato que ele é um cuscuz árabe. O Felipe já descobriu, mas depois vai lá no prato. Deixa eu rolar, mano. Ele vai deixar as comandas aqui. Eles vão pegar. A primeira comanda que vai chegar vai aqui. Tá. Ó, mesa 6. Um Alana Ascibe. Não, 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 não. Você deixa as comandas aqui, você. Você não entra nas comandas. Qual a inspeção e que horário? Não, horário não... Eu quero que você bote. Olha bem. Me dá uma caneta. Quanto a inspeção tem na mesa 6? Quatro. Quatro paques. 5 e 25. Eu vou ser esse que eu acomodo. Embaixo, mesa 6. Esse que eu quero. Ele voltou? Voltou. Gente, foi. Mãe. Ele quer horário, mesa. Não vai te colocando no relógio na hora de comandar. Vai lá, resolve você lá com o dia que eu quero. Eu achei exagero colocar quantas pessoas tem na mesa. Eu não tô cobrando coberto, tô cobrando entrada. Fiquei assim mesmo. E foi o risco, entendeu? Foi o risco e coloquei mais. Eu vou fazer o que, português, a rave. O que eu vou fazer? Francês. Então, vai. Você passa por ele novo. Ele ficou meio p***. Agora a gente vai ter que fazer todas as comandas de novo e o pessoal tá aguardando aí. É muito exagero pela parte dele. Mas aí depois eu comecei a ver que não foi difícil. Eu achei que ia ser mais difícil. Dá uma olhada, deve ser isso aqui. Mesa 6, quatro pessoas, chama de comer de uva. Olha, aquele é lá na C. É só pra você ver quantas pessoas tem na mesa, né? Eu sei que é. Tô confirmando se o pedido que não tá aqui na comanda... Não, mas é o pedido que não tô aqui na comanda não são feitos. É, mas tem que confirmar, né? Não vai agilizar. Não, não, não tem que confirmar nada. Se deixa a comanda aqui, você sai. Mesa 4, um é uma tube... Não quer que se chama, se bota a comanda e vai embora. O que a gente precisa, eu tenho um negócio pra chamar vocês. Obrigado. Meu Deus. A minha vontade é chegar lá e falar, meu, eu preciso atender meus clientes. Eu preciso... Ver o que tá acontecendo aqui dentro. Para acabar de vez com as interrupções, Jacã encontra um jeito de separar o salão da cozinha. Ó, onde que vai ir? Esse vai... Me dá como? Vai com o charuto de repolho, com o chauarma. Na hora da correria, que não achou o molho, peguei um extrato de tomate de uma lata. Mas você bota esse tomate de lata em cima? É que não já vem pronta, Jacã? Não. Você bota esse... Você colocou o extrato, não pode ser aquele, tem que ser o molho. É por que você usou o charatinho? Porque eu só vi ela no estoque. É por que você usou o charatinho? Por quê? Parecia que tinha jogado a sujeira em cima do prato, alguma coisa que não tinha nada a ver. Eu achei que era preparado já esse molho também. Espera, eu que me andam, tá? Nossa, a gente nunca sabe o que faz, pelo amor de Deus. Eu sabe o que faz, mano. Eu sabe o que faz, já farei. Ah, mano, f*** assim. Seja o que Deus quiser, não pode nem ficar pensando. Você tá rindo, eu tô chorando de tristeza. Ah, mano, vai dar tudo certo. Vai sim. Catei meu cigarro e falei, eu vou fumar. Ah, tô me sentindo normal hoje. Hoje, tô estressadíssimo. F*** assim. Eu quero que se dane. Porque eu fiquei com vontade de dar um soco na cara do cara. E essa aqui? Ô, beleza, tomado! Não faça essa. Tem que terminar essa, depois vem nessa e assim por diante. Jacan estranha a ausência de Khadija e vai atrás dela para ver o que está acontecendo. Ai, ai, ai. Agora ferrou mesmo. Eu me tenho que desestressar, porque se eu não desestressar, eu não consigo. Parabéns, dona do restaurante fumando em frente do restaurante. Eu acabei me estressando porque você ficou gritando e eu fiquei nervosa. Eu gritando? E aí eu fiquei desesperada. Eu quero botar você no seu lugar. O seu lugar não é aqui fumando. O seu lugar é aqui dentro. Lava as mães. Eu tenho um bafo de cigarro para falar com os clientes. Parabéns. Não, eu vou te falar. Vai escovar meu dedo. Vai ter o quê? Vou te falar uma bala. Chatão pra caramba, né? Alfredo, Alfredo. Ele me deu maior. Ele foi atrás de mim lá na rua. Falou um monte. Parabéns. Adorei o outro restaurante fumando para ficar com bafo na frente do restaurante e para ficar perto dos clientes. Quando eu já saí estressada, fiquei mais estressada na hora que eu vi ele, ele levei um susto. Quer fumar? Não é hora. A casa está cheia. Ué, mas eu fiquei nervosa. E você? Eu estou segurando aqui. Estou segurando a bronca, né? Então a bronca está para cima de mim. Ave Maria, meu Deus do menino. Não tem prato, não tem prato. Dá para sair. Dá licença, Fredinho. Não, 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 não. Só me traz prato. Vocês levaram todos os pratos. Pode ficar aí. Eu preciso de prato. Prato normal? Prato normal. Vamos. O Jacquin já me ensinou a me impor. Então hoje eu já falei, ah, é? Então vamos lá. Já que tem que ser, vamos ser. Está frio. Gelado. Gelado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Dá licença, gente. Não, mas está errado, né? Não, vamos arrumar. Não, nós vamos arrumar. Nós vamos arrumar. Dá licença, gente. É, dá licença. Se ele veio trazer o charuto... O chefe pediu para vocês não ficariam aqui para atrapalhar nós. Mas, Alessandra, vem dar bronca. Mas eu entendi. Não precisa os dois. Um só está bom, porque aí é atrapalhando isso. Não, mas eu e ele, que eu vou nem para... Aconteceu, a gente está eu e ela aqui. O charuto chega frio aqui. Está mais firme hoje. Está gelado, Alessandra. Você já falou, já escutei. Ele falou. Não foi mal. Já escutei. Ué, não está dando conta? Já escutei. Já vi que não está dando conta, né? Já escutei. Já vi que não está dando conta. Já escutei. Não adianta. Acelerar, não adianta ela vir gritar. Não adianta. É mais fácil ela não aparecer na cozinha. Eu acho que é muito feio de brigar aqui, de gritar aqui. Pois é, a gente só para levar o prato que estava frio e ela começou a falar, dá licença, sai daqui. Não é, chefe. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Dois chefes aí aqui ficou falando, falando. Falei, já escutei, já vamos acertar, já escutei, vamos acertar. Já escutei, vamos acertar. Ela pirou, você deixou ela pirada aí. Não fiquei brava, falei que eu ia arrumar, vocês atrapalham. Chega! Geralmente é assim que acontece. Ô! Vamos mandar comida fria? Eu vou dizer o cardápio para ajudar vocês? E você não tem capacidade de mandar o cardápio para o certo? Alfredo, Alfredo, deixa eu falar. Vou, já está a casa cheia, eu vou... Alfredo, vou começar o show. Tá bom? Já vou começar. É um charuto de ova rápido aqui, isso aqui. O que é esse barulho? É o show, tem um show agora com dançarina. Mas é tão cedo. Começa cedo. E vai até que hora? Vai até uma meia-noite, mais ou menos. Quando o show começa, o trabalho dos garçons fica ainda mais complicado. É difícil a gente entender o que o cliente fala. Tem que estar chegando cada vez mais perto da orelha do cliente. Os garçons ainda não chegam. Oi? Só nós pedimos que não chegarem. Pau do céu. É o irmão do Rubinho e o... O irmão do Jardim não chegou ainda. Os garçons, geralmente, eles... É... Toda noite tem show, né? Tem a noite árabe aí. Pô, vou lá dançar aí já e volto aí. Se liga mais. Já vou vendo o show. Vamos, 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 mais. Comecei a ouvir a música e não aguentei, porque eu já sou eclético. Gosto de escutar a música mesmo. Cuidado. Descontraída na mente. A festa árabe não para, deixando o Jacão cada vez mais espantado. Eita, Maria, que isso? Eita. O Jacão não achou muito legal essa mistura de show com restaurante, mas... O Jacão, sinto muito. Isso é festa árabe. Eu fui criada dessa forma. Fiquei desesperada, essa criança chorando por causa da cobra. Tá com medo? É que já chegou pra ele, mas o nosso pedido não chegou. Pior do que o primeiro da cobra, porque o primeiro da cobra, a mãe poderia tirar ela, levar pra fora, né? Eu me senti mal pra caramba, né? Depois a menina tava toda sorrindo na hora que veio o lanche, que ela comeu o lanche, coitada da menina. Eu vou gostar da pedida. Nada satisfeito com o trabalho da equipe do El Mactube, Jacão encerra o serviço com uma conversa importante. Gente, o que eu vi hoje... Não mudou muita coisa. É triste. Se eu não botava essa mesa aqui pra fechar a porta, e que eu pegava comando por comando, tava uma bagunça total. Saiu um prato, depois saiu outro, ia numa mesa, ia na outra mesa. Eu entrei no salão, eu e a menina chorando. A menina tava com fome. Não é culpa do show. O show tem nada a ver. O contrário. Depois que ela comia, a menina tava dançando feliz. Então eu devo admitir que o show faz parte da casa. Mas eu posso seguir de uma forma um pouquinho mais leve. Aqui é você que deve organizar isso. Se depender de mim, vai mudar. Mas depende de você. Madame, eu fui muito triste quando você foi fumar. Eu fiquei nervoso. É muito fácil. Você fugir do problema. Você fugir das suas responsabilidades. É, quando eu fico assim... Isso aqui não quer mais. Eu vou ser prebole. O show é para os clientes, o show não é para você. Eu vou embora. Vou deixar vocês pensar, refletir. Vamos se ver amanhã. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Esses dois dias aí de trampo, de serviço aí, foi f***. Foi cabuloso o bagulho. Deu para dar uma nadada. Eu espero que acabe o pesadelo e comece o sonho. É isso que eu espero. No dia seguinte, Jacan marca um encontro com Khadija e Alfredo em um lugar muito especial para ele, para ter uma conversa entre proprietários. Será que o Flamengo está aqui na Oscar Freire? E aí, cara, para onde vamos? Sei lá, mano. Tomara que ele me dê um presente, porque ele já viu minha roupita, né? É. Já viu que eu sou chique. Já sabe o gosto. É aqui. Uma obra, né? Eu achando que eu vou chegar em uma loja chique aí e ganhar um monte de roupa, patrocínio. Você vai trabalhar de pedreira aí, viu? Vamos entrar, né, para ver o que acontece, que o endereço era ali. Como vai? Como é que vai? Tudo bom? Não estou entendendo nada, viu? Achei que ia ganhar roupa. Tudo um monte de loja chique ou entra aqui? Mas não é chique aqui? Não. Não? No futuro restaurante. Nossa, Pedro, olha. A entrada vai ser aqui no meio. Aqui vai ser uma cozinha. Tudo aberto. Tudo à vista. O cliente vai ver tudo. O cliente. O garçom, os cozinheiros vão ser juntos. Uma equipe só. Não pode ter barulho, não pode xingar, não pode gritar. Isso é uma harmonia perfeita. O Jacque, ele fala com a gente bem emocionado, né? A perceber que ele gosta muito daquilo ali, né? Por que que eu decidi me trazer a você aqui? Primeiro, para mostrar que tudo é possível. Se você me falar, dois, três anos atrás, que um dia eu vou reabrir um restaurante nos jardins, eu falava, vocês são loucos, nunca mais. Eu jurei que nunca mais vou seguir uma carteira de trabalho, sair de todas as revistas. E hoje, eu vou começar de novo. Porque eu acredito que eu estou fazendo, eu acredito na profissão, na minha paixão, eu vou tentar ser o melhor restaurante de São Paulo. A diferença entre os dois lugares é que aqui é o caminho para abrir. E lá é o caminho para fechar. Eu fechei, eu sei que é muito triste. Foi o pior dia de minha vida. É bom que você não chegou ao meu ponto. Você tem tudo, tudo na mão para evitar isso. Mas precisa mudar. E o momento, ficará todo dia, vou abrir a casa, vou dar a possibilidade para trabalhar. Então, depende de você. O Jacque quis mostrar para nós que a gente tem que ter garra, que tem que lutar. Por isso que ele quis mostrar esse meu restaurante dele, porque ele está lutando também. Eu fiquei emocionado de te ouvir. Eu conto sempre essa história. Dá um novo fôlego, né? É. Eu me sinto aliviado, cara. Eu me sinto feliz, para falar a verdade, assim. Você vê que tudo é possível, né? Amanhã, eu vou entregar esse restaurante. Se quiser que você bote tudo reorganizado, cada um no seu lugar, você vai falar, agora a gente tem uma Ferrari. Agora é desse jeito. Quem não quer, vai embora. Esse é o pensamento dele mesmo. Falei que é um mês. Eu vou dar um mês para mudar. Se não tiver mudança, eu vou trocar toda a equipe. Depende de vocês. Eu quero sucesso. Eu não quero que você feche. Sim. Obrigado. Meio que dá uma acordada, né? Porque é uma empresa, né? É um negócio sério. Não é uma casa de diversão, né? Eu preciso saber separar que negócio é negócio e família parte. Quem quer estar ali, no mesmo barco, vai ter que lutar junto. Quem não quiser, tem que falar ali mesmo. O pessoal está f*** mesmo. Enquanto Kadiji e Alfredo faziam planos para a nova administração do El Maktoub, a equipe do Pesadelo na Cozinha trabalhava pesado para renovar o restaurante. E no dia seguinte, Jacão fica satisfeito em mostrar o resultado da tão esperada reforma para toda a equipe. Salam aleikum salam. Aleikum salam. Salam. Bem-vindo da reinauguração do sul restaurante. A fachada. Eu não mexo muito. Ela é bonita, ela é discreta. Ela chama a atenção do que tem dentro. Vamos entrar? Vamos. Vamos entrar. Aí já começou o coração a acelerar. Meu Deus! Seja bem-vindo. Preto! Eu me senti no país da minha mãe. Aí o coração veio a milhão. Eu comecei a chorar. Não é mais a casa que eu descobri quando eu cheguei o primeiro dia. Da entrada do restaurante, tem o lugar dos beduins na tenda, no sará, no deserto. E aqui os clientes, para poder entrar aqui, sentar aqui, vão precisar tirar o sapato. E os sapatos, eles vão aqui. Que legal. Os quadros, eu deixei a história da casa. Eu acho muito importante. Um, dois, três. Nossa! Ai, Alfredo! Ai, minha mãe ali, Alfredo citou. Olha a mamãe na entrada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Puta merda, mudou bastante. Eu não mudei seu restaurante. Estou entregando um restaurante novo. Eu coloquei que ele fez isso em tão pouco tempo. É um sonho meu, né? Queira ou não, é. Eu fiz o parco lá no meio. Continuou a assistir o show. O dia do show, o preço é fechado. O governo é artistico. Eles vão pagar a dívida com esse restaurante agora. Com certeza você tem um restaurante árabe mais bonito que tem nessa região. Com essa região que tem identidade. Sem palavras. Que eu apresento uma família. E a família é vocês. Remeteu tudo aquilo que eu queria fazer, meu filho e meu marido, e que nunca conseguimos fazer. Tá incrível, incrível, incrível. Nem parece que é o mesmo restaurante. Vamos na cozinha. Nossa, eu adoro. Eu não canho em nada. Eu nunca imaginei ver o que eu tô vendo. Nunca imaginei. E aí você quer cor a mão, né? Talvez se é verdade. Deixa eu ver se isso aqui é verdade. Olha isso. Olha, meu Deus. É só ver, hein, gente. Cuidar bem por isso agora, hein. Tem tanta coisa nova aqui que vai facilitar e permitir que o residente funcione da forma mais perfeita. Obrigada. Olha o focão. É só o focão. É o mesmo. Segura. Só que a gente limpou, reformou tudo. Parece outro. Parece outro. Essa gente chama restauração. Caramba. Chapa nova. Chapa enorme. Dois fritadeiras novas, frigideira. E para o restaurante funcionar a forma mais perfeita. Afinco equipou. Tudo a cozinha com batedeira, multiprocessador, forno e muito mais, micro-ondas. Olha isso. O líquido inferior da Firco tem uma superpotência de 1.400 watts. Ele tem 11 velocidades, mas um turbo em função AIS. Ele tem mais de 3 litros de capacidade. 6 laminados, com alto poder de tripulação, para facilitar seu trabalho. E vocês são pouco naqueles níveis. Então a Firco ajudou muito vocês. Não pode esquecer isso. Obrigada. Precisa cuidar. Inacreditável. É tudo muito lindo, perfeito. A Alessandra ficou super contente. Se ela trabalhava duas vezes por semana, agora ela vai querer trabalhar todos os dias. Vamos continuar? Vamos. Mano, Mike. Ela lá, Mike. O forno foi feito todo restaurado de novo. O cardápio foi renovado respeitando a culinária árabe, mas agora com um toque moderno. Esse aqui se chama comida árabe. Tem o hummus, o chancreche, o bagamucho, mover os pratos principais. O michui de filo mignon, lasanha de berinjela, hambúrguer de grande bique. Eu imagino que é um restaurante árabe, para mim é isso. Mas antes de experimentar, eu tenho mais um presente para vocês. Para incentivar os funcionários a vestirem a camisa do El Maktoube, Jacquin também trouxe uniformes novos. Para que é isso daqui? É, falta eu aqui, né? Parece que não tem nada para mim. Será que você merece? Merece sim. Merece muito. Justo. Muito. Camisa. Vou colocar a minha calça aqui. Vou jogar aqui, ó. Vou colocar os ouro, né? Xalá. Agora, eu espero que vocês vão tratar esse restaurante igual que eu tratei vocês. Com meu coração. Bom, degustação para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Todo mundo emocionado. Maria Luísa, a Alessandra, minha mãe. E a mudança foi radical, cara. Gente, o que é isso? Olha essa espirra, maluco. O cardápio, até onde eu estou aqui, bem diferente. Bastante tempero. É um simples, chique. Chega de picanha, de quilharinhão. Tranca passarinho. Tranca passarinho, batata frita. Agora é só no boteco. Como é que tudo vai voltar a ser o que ele era antes? Ou mais, né? No dia seguinte, Jacquin volta para acompanhar o serviço de reabertura do El Maktoub. Bom, hoje pode ser o dia mais importante para esse restaurante. A gente vai reabrir, reanugurar, vai renascer esse restaurante, finalmente. Pronto? Tudo pronto. Hoje eu trouxe até o show para você, árabe, para você conhecer como que é o nosso show. Esse show, vamos deixar para o final. Sim. Eu não quero ver um show árabe para perturbar os garçãos, o trabalho, o serviço. Certo. Então vamos entrar. Depois da reforma que teve aqui no Maktoub, eu fiquei muito, muito ansiosa. Eu queria que desse certo, desse certo, desse certo. Que o Jacquin falasse parabéns, porque não é qualquer um que tem essa oportunidade que nós tivemos. Nossa cozinha está pronta. Sim, chefe. Se a missão passa, a gente não pode botar um pouquinho aqui na mesa, para liberar aqui, para montar os pratos. Agora a cozinha está muito difícil, porque a gente não tem ainda uma habilidade com os pratos novos, tudo é diferente. Até a gente se acostumar. Bom, eu vi duas coisas que eu sou triste. Um, não botou papel alumínio para proteger seu fogão. Dois, eu tenho certeza. Tirei a etiqueta. Se eu sou cliente, falei, opa, não lavou a luz. Está sujo, né? Você é a chefe. Está sujo. Você não é você para fazer isso. Ele é controlado. Então, por favor. A organização precisa ser rápida. Os clientes já estão chegando e nada pode dar errado. Com a vontade, pode escolher o lugar, para vocês desficarem. Prazer, meu nome é Felipe, bem-vindas à casa. Você pode vir comigo. Oi, tudo bom? Sejam bem-vindas, meninas. A pessoa já estava na frente assim. Eu falei qual era a reação da pessoa. Teve cara que entrou e fez... Que pariu! O clima... Ah! Pronto, eu tô olhando. Você vê que a reação das pessoas era assim. Tem, mesa três, mesa quatro. Ela tem uma salada mactuba, uma salada fatosha, um mexuí de filet mignon, duas lasagnes de merenguele. Comer, bota uma lasagnes para ela esquentar. Vou colocar. E tem que comer ano chegando. Vamos na gente. Alexandra, o que eu estou fazendo é o seu trabalho. Hoje, o meu último dia aqui, eu quero ver você de uma forma extraordinária para poder ir embora com o coelho. Uma cliente especial volta para dar uma segunda chance ao restaurante. Meu amor, eu sei que você veio da outra vez, né? Tá com medo? É que já chegou pra ele, o nosso pedido não chegou. Por que que você chorou? Eu quero que eu tô com fome. O seu negócio demorou, né? Só que hoje não vai demorar. Tá bom? Hoje eu vou entrar menos na cozinha, porque eu quero ver como que eles vão se sair. Eu preciso me controlar para mostrar para o Jacquin que o que ele ensinou, nós estamos acatando, entendeu? Eu fiz duas estirras de queijo lá no fundo, mas... É, porque essa é a melhor logo da menininha que chorou da última vez. Ó, vou parar de ajudar. Tô ajudando é demais. Saiu agora, eu já fiz lá. A quê? Eu já fiz lá, que é a batata libanesa. Parabéns, parabéns. Esse aqui eu gostei, viu? Passou em frente de mim, desse lado. Me surpreendeu. Quando eu vi, ela já tava com dois, três pratos prontos, numa rapidez. Mas a três. Uma salada, um atube, uma batata libanesa. Três, tudo é três. Mas a três. Tava ligada no 220, que nem o Jacquin queria que ela estivesse. Olá, tudo bom? Oi, tudo bom? De novo. A princesa. Vem a comida mais rápido. Olha, eu gostei. Vem. Gostou daqui? Sim. Principalmente nesse ambiente aqui de fora, que é muito mais confortável você ficar de calte. Você se sente lá, não? Em casa. É verdade. Você se sente em casa? Sim. Vocês vão voltar? Com certeza. Bom apetite, gente. Obrigada. Bom, reabri. Os pessoas estão felizes. Falar que a comida tá boa. Mas tô sentindo que a cozinha não tem líder. Precisa que a Alexandra se posicione. Senão eu vou precisar conversar de novo, por contratar a gente na cozinha mais profissional. Vamos lá. Trouxe, trouxe. Salada é uma que tu só faz? Faça. Essa cinco aí, como é que tá, gente? Leva agora isso aqui? Não, peraí, peraí. É que não vai dar pra fazer uma viagem só. É que não vai dar pra fazer uma viagem só isso aqui. Não, mas deixa a gente terminar. Na metade do serviço eu vi que tinha alguns detalhes ainda, né? Então eu precisava mostrar a autoridade, né? A autoridade saber o que tá fazendo aqui. Por que que voltou? Quer falar uma coisa e fazer uma coisa. Fazer reunião aqui, chefe. Então, pessoal, como vocês viram, as coisas mudaram, né? Eu mudei. A minha forma de pensar aqui dentro do restaurante é que a empresa aqui não é a minha casa, não é a sua casa. Eu preciso que vocês também mudam de a partir de hoje em diante. E se eu ver que tá me dando problema, eu não vou dar mês, eu não vou dar semana, eu vou dar dia, cara. Um, dois dias. Isso serve pra todos que estão aqui. Eu não posso preocupar pro funcionário. Eu não tenho funcionário pra me dar trabalho. Eu tenho funcionário pra trabalhar junto comigo. Todos. Então, é assim, é vestir a camisa e saber que é daqui que vai sair o seu salário. Então é crescer junto comigo. Eu acho que é muito fácil, gente. Na realidade, o que quer ficar aqui, do jeito que ele foi, do que é, é agora. O que quer ir embora, é agora. Na história de família, chega. Alguém quer ir embora? Agora é a hora, gente, vestir a camisa e ir pra cima mesmo. Mostrar que eu quero trabalhar, porque se ele cresce, eu também cresço junto. Então, o que não fazia antes, fazer e fazer melhor, mano. Então, vamos acabar o serviço de hoje tudo junto? Sim. Vamos começar esse show maravilhoso? Sim. Mas antes do show começar, um convidado muito especial chega ao restaurante. Seu marido? Prazer. Como vai, tudo bem? Muito prazer. É um prazer. O que é isso que você fez aqui, meu? Gostou? Gostou a vida. Lindo que ficou isso. Lindo, lindo. Foi uma reforma magnífica. É o que a gente sonhava e não conseguiu fazer em seis anos, né? Era o que a gente precisava. Onde é que a gente vai sentar todo mundo? Porque se não muda essa mesa, mas é uma mesa comprida. Também. Mesa de família. E que senta na ponta da cabeça, apaga a conta. Com a equipe comprometida e a família reunida, o show começa para celebrar a nova fase do El Mactube. Muita coisa mudou, entendeu? Você vê que é uma nova cara, né? Eu preciso manter isso e levar pra frente. É só trabalhar agora. Amigo, você me oculta lá. Caio do céu, cara. Isso aqui funcionando de novo, sabia tudo. Entendeu? Tudo. Eu vendo meu marido chorando, eu comecei a chorar também. Eu tenho como agradecer. Obrigado mesmo. Vamos lá, vamos lá. Yala, yala, yala. Yala, yala. O show ficou lindo. As bailarinas ficaram lindas. Essas coisas labescas, essas cortinas, tudo remetiu ao Líbano, sabe? Tudo. Hoje eu estou muito feliz e eu quero continuar se pronta na sua vida. Gente, eu vou deixar vocês se divertirem um pouco mais. Para mim, meu trabalho acabou. Estão indo embora. Eu chorei pra dentro, disfarçando. Caiu uma lágrima ali, uma lágrima aqui. Eu gostei muito de fazer esse trabalho aqui, gente. Muito. Estou de parabéns, viu? Obrigado. Muito. Oi, Carla. Esse aqui é o meu último presente pra vocês. Eu vou voltar aqui. Quando vocês vão entrar, vocês vão se lembrar do nosso trabalho. Porque hoje não é só o meu trabalho. Estou falando do nosso trabalho. Estou muito, muito, muito orgulhoso e feliz de deixar vocês dois com essa festa, esse restaurante novo, com a família. Mas, ao mesmo tempo, estou muito feliz de deixar uma empresa. Uma empresa que vai funcionar. Entendeu? Esse aqui é o meu último presente. Ai, que lindo. Obrigado, chefe. Obrigado por tudo, viu? Agora, no suma do chefe, sou o Henrique. Obrigado, então, já quero. O chefe, quando estava trabalhando. Obrigado, Jacquin. Gratidão. Gratidão por tudo, Jacquin. Obrigado mesmo. Vai em frente, hein? Fica dura. E pode continuar a música, hein? Ok. Não virou verou. É recente. Ah, meu Deus. A vida do Jacquin aqui tinha que acontecer. Nada é por acaso. Maktoub. Tinha que acontecer. De certo. A comida é boa. Muito boa. Muito saborosa. Muito mais do que eu imaginava. O serviço é agradável, descontraído. Os patrões entendem que é uma empresa, que não é mais uma cantina de família. Agora, eu vou sair e vou ver a minha família, como sempre. E com muita felicidade. Me jogando. No próximo programa, Pesadelo na Cozinha. Já fez o pedido, não? Sobremesa não tem. Hoje não tem. Eu tenho outra mesa ali que eu vou falar a mesma coisa pra ele. Já me ritei, sinceramente? Ô, tá falando de pôr na ponta. Mais ou menos. Como é, então? Que você dá pra eu sim, hein? Quatro, seis. Calma, amiga. Calma a rosa. Faça o seu serviço aí, mas de boca fechado. Cadê o virado? Tá saindo? Dá pra você esperar um minuto? Cadê uma pôr mediana? P***! Tá bom, conto. Já passou. Me monta os pratos. Quatro. Vamos. Eu quero essa mesa. Estão me ouvindo? Sim, chefe. Olá, o Congresso dá mais um passo agora à noite para garantir a volta do auxílio emergencial. Depois de aprovada no Senado, a PEC que cria as bases para o pagamento de mais quatro parcelas e depois de aprovada no Senado, a PEC que cria as bases para o pagamento de mais quatro parcelas.